Os cortes curtos para cabelos são ótimas apostas para quem quer renovar o visual. Além do comprimento reduzido tornar o visual instantaneamente mais moderno, ele também oferece praticidade, a rotina, já que os cabelos curtos são mais rápidos de tratar e finalizar no dia a dia. Há muitos tipos de corte para cabelo curto diferentes. Então, o ideal é escolher de acordo com o estilo que você mais gosta e o caimento que quer conquistar neste vídeo. Reunimos detalhes incríveis para usar como inspiração na sua próxima visita ao Salão de Beleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, OK, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. I think I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I've found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I know you can't help. I know I'm not perfect. But some days I feel more more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I am. Apenas pare e olhe ao seu redor. Como está sua vida financeira, amorosa e familiar? Andando pra trás? Tudo que você faz dá errado? Faça agora seu mapa astral. Apenas R$29,90, boleto, cartão ou Pix. O telefone está aparecendo na sua tela. Faça agora o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!